Foi na crua Que me perdoou Foi na cruz Que me amou Estou com saudades Estou com saudades Daquela cruz Foi na cruz Que o teu sangue doou Foi na cruz Que me libertou Estou com saudades Estou com saudades Estou com saudades Daquela cruz Daquela cruz De amor Estou com saudades 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 Daquela cruz Estou com saudades 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 Obrigado.